Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração e amando Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Esquecerei, você é minha vida Tudo que sonhei, me quis para mim um dia Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Amigos, para sempre o que nós iremos ser Não nos perdermos Não nos perdermos Não nos perdermos Não nos perdermos, não te esquecerei Você é minha vida Tudo que o que nós iremos ser Tudo que sonhei, me quis para mim um dia Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser É claro, dentro desta sessão Na qual está sendo homenageado O saltoso maestro Zito Damião Que faz 40 anos de sua ausência Perando esta entidade E não seria justo deixarmos passar Lembrando a data tão importante Quando é em um homem ilustre Um paciente para estar aqui pelas pessoas Que fazem Vocês vão saber da história dele E o motivo melhor desta sessão Que nós estamos fazendo E convidamos para fazer parte desta mesa Como é presente Como é presente da família Como é presente do seu sobrinho O senhor João Pedro Damião Filho O senhor João Pedro Damião Filho O senhor João Pedro Damião Filho Damião Filho Damião Filho Damião O senhor Marcelo Doutor Marcelo Doutor Samuel Doutor Samuel Ex-presidente do antemunitado Reis Baesto Paulo Ramos Doutor Molina Doutor Ed Doutor Carlos Filho de Cacara Professor de Alvaro, ex-presidente da Universidade E o senhor Elber, presidente da nossa Universidade de Alvaro E o senhor Elber Pina Professora de Alvaro Luz Aplausos 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Senhoras e senhores, vamos ter a honra de ouvir agora a palavra da nossa querida e lúgica professora e secretária da humanidade, a professora Celma Lúcia de Vasco Sérgio, que fará a leitura de um esporte no qual se destaca a vida e obra de José Pedro Damião, irmão, mais possível Damião, um músico e homem voltado para a cultura, especialmente de irmão. A palavra para a professora Celma Lúcia. Obrigado. Senhoras e senhores, Fernando, digno presidente desta agremiação musical, caros músicos, O texto, prezados convidados, o texto que eu vou ler agora foi preparado especialmente para este momento por nosso amigo Jeová, cuja participação e presença na história desta banda também é altamente relevante. Ele nos conta a história do homenageado nesta noite, o nosso inesquecível José Pedro Damião, cujo falecimento há 40 anos atrás nós estamos celebrando nesta noite. É uma história de vida, é uma história de amor e dedicação a 1º de novembro, como vocês poderão ver no decorrer da leitura. Quarenta anos de ausência do autor do hino de Timbaúma. José Pedro Damião, irmão, Zito Damião, advogado, músico, compositor e escritor. Nasceu em Timbaúma, a 29 de novembro de 1934. Há vindo falecido em 29 de agosto de 1973, nesta mesma cidade. Era filho de José Pedro Damião e Josefa Alves Pessoa. Casou em 22 de junho de 1969 com dona Regina Pessoa Mezerra Damião e o casal não teve filhos. Sua viúva atualmente reside na cidade de Recife. O José Pedro Damião e o irmão, o nosso Zito, era advogado de formação, diplomado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, porém não exercia a profissão. Por concurso, ingressou no Serviço Público Federal, tornando-se funcionário do antigo INPS, hoje INSS, onde trabalhou até o dia em que o destino o convidou a partir para a dimensão superior. Sua grande paixão, no entanto, era e sempre foi a música o que o levou a iniciar-se no estudo da arte da deusa Eontep, na banda música, praticamente ainda criança, quando entrou para a escola de música mantida pela banda marcial 1º de novembro, a escola de música da qual vocês fazem parte. A tradicional Pé de Cará, fundada pelo saudoso mestre Amaro Jorge, de quem foi aluno dos mais dedicados, tornando-se, então, um músico de primeira ordem, o que o credenciou a exercer posteriormente as funções de maestro desta fila harmônica, a qual regeu por vários anos, até a data em que veio a falecer, deixando uma grande lacuna no cenário artístico-musical de nossa terra. Zito era por demais enérgico e exigente. Isto, ele herdou de um grande professor que o iniciou na arte musical. Ele não admitia músico relapso, principalmente àqueles que faltavam aos ensaios sem quaisquer justificações. Em duas ocasiões, ele cumpriu o mandato de presidente desta sociedade. Nos períodos de 1 de novembro de 1955 a 1 de novembro de 1957 e de 1 de novembro de 1960 a 1 de novembro de 1961, tornando-se, consequentemente, o primeiro músico a chegar à presidência desta entidade sociocultural. Zito Tamião foi compositor. Foi ele o autor da letra e da música do hino de Tibaúma. Aquele hino, e aqui eu abro parênteses para ressaltar que todos nós precisaríamos saber de como, porque ele exalta a nossa terra a partir dos morros que a almeiam. O hino que é pura poesia e que nós, com certeza, agora, graças à iniciativa do nosso atual gestor, estamos ouvindo com mais frequência em todas as ocasiões cívicas de nossa terra. Desculpe, eu vou abrir esse parênteses só para fazer essa restaura. Ele foi um compositor do hino de Tibaúma e também escreveu uma das mais belas composições para a banda de música, a valsa de Nossa Josefa Alves, dedicada à sua genitura. Zito é ainda parceiro do poeta também saudioso João Feliciano, do hino do bórum do morcego, do qual ele fez a música para os arranjos do maestro Duba. Dentre as conquistas, como regente da banda 1º de novembro, duas se destacam como primordiais. A primeira, em 31 de janeiro de 1967, quando participou do primeiro grande concurso popular de bandas de música do Estado de Pernambuco. E eu me lembro muito bem desse concurso e como o Tibaúma vibrou e acompanhou passo a passo a participação da 1º de novembro dele. Esse concurso foi promovido pelos diários associados como patrocínio da empresa Arcos Industrial S.A., cujo propósito era homenagear o governador de Pernambuco daquela época, o doutor Nilo Corrido, que tomava posse naquela data. Nesse sertão, ele disputou o título com as bandas co-irmãs de Jaboatão nos Guararapes, de Ipojuca, do Cabo, de Paulista e de Seriaí. E a 1º de novembro foi a vencedora, tornando-se campeã estadual, motivo que ensejou ao jornalista José Andrade de Queiroz Lopes a relatar o fato no Timbaúva Jornal. Um periódico que circulou aqui durante vários anos. E esta matéria foi publicada no dia 4 de fevereiro com a seguinte reportagem, classificada em primeiro lugar a banda marcial 1º de novembro. E o texto continuava de cena. Realizou-se na terça-feira, dia 31 de janeiro último, às 21 horas, em frente ao Palácio do Governo, com transmissão pela televisão do Canal 6 e a Rádio Clube de Pernambuco, o primeiro grande concurso popular de bandas de música de Pernambuco. Sacrando-se campeão na banda musical 1º de novembro da cidade de Timbaúba, que obedece a regência do maestro José Pedro Damião, irmão, Zito Damião, na qual, no final do programa, recebemos mais calorosos aplausos no público dos regentes das outras bandas e da comissão fundadora, que era formada pelos maestros Nelson Ferreira, Guedes Peixoto e José Menezes. Segundo as palavras do maestro Nelson Ferreira, há um microfone do Canal 6 e da Rádio Clube. foi a 1º de novembro a única banda que obedeceu rigorosamente ao programa no concurso e a única que na execução do dobrado se comportou muitíssimo bem. Segundo alguns músicos que participaram do evento, o dobrado executado denomina-se Padre João Papai. Valeu a persistência, a dedicação e a disciplina dos músicos da 1º de novembro comandados pelo grande mestre Zito Damião. Outra grande conquista da 1º de novembro foi em 1969 no campeonato das cidades. Nesse campeonato eu participei. Foi lindo quando a banda enfrentou na disputa o título de melhor banda de música da Mata Tóquia em Pernambuco. Na época era a centenária Sociedade Musical Guíca de Goiana no palco da TV Jornal do Comércio Jornal 2 em Recife. Sacrou-se campeã por unanimidade de votos executando o dobrado brincado a Jacinto e sendo aplaudida de pé pela plateia que lotava o auditório e toda a comissão brincadora. Dentre os membros dessa comissão estava o boianense Murilo paraíbe figura de destaque no cenário cultural do Estado. A banda executou ainda como despedida um dobrado sonhador. Esta foi mais uma grande vitória da banda do negro amado sobre a batuta do mestre José Pedro Damião irmão. O grande o inesquecível Zito Damião. A Sociedade de Cultura e Musical 1º de novembro nossa tradicional pé-de-cará muito deve a este que foi em vida um dos seus maiores regiões. Nos concertos as chamadas retretas que a banda realizava algumas músicas eram quase permanentes em seu repertório. Entre elas o dobrado Silvio Daú e Sargento Melo. O santo a canção carinhoso a balsa José Alves. A canção espanhola La Ville de la Macarena O tango Atu Memoria e a peça Dragonia Mercado Persa entre muitas outras. Como literato também foi Zito Damião é o autor do livro Tradicionais Bandas de Música composto de 184 páginas com o prefácio do poeta João Feliciano obra em que retrata a situação e história das filarmônicas do interior de Betão e em especial da Mata Norte narrando suas lutas e glórias ao longo dos anos. Uma bela obra literária que precisa ser reeditada para conhecimento das novas gerações. Com esta singela homenagem nós queremos resgatar a memória a figura de um dos homens mais importantes para a história da arte e da cultura em Pinaúma. O inesquecível escritor músico e rejeito que acabou da primeira de novembro o maestro José Pedro Damião Irmão. Sinto Damião lembrando-nos também daqueles que como eles já se foram porque foram chamados a fazer parte da banda que ainda não conhecemos mas que um dia com certeza iremos fazer parte dela. entre músicos maestros presidentes admiradores foram tantos e por aqui passados. Hoje restam-nos a saudar lembranças do Zito Damião e de todos que partiram e deixaram marcas eternas de dedicação e amor pela música e a convicção de que os esforços para manter e continuar o trabalho musical faz com que nós sintamos a presença de todos eles mais próximos de nós. tchau. Tchau. Dando o conseguimento vamos chamar de ouvir a palavra do professor José da Silva pessoal de bom de ver ou mais possível homenagear muito tempo dentro desta entidade. Boa noite aqui senhora que isso prefeito que a tapeta e assumir definitivamente essa função crescita bem senhores ex-presidentes da deputada do negro atual presidente senhor Fernando Andrade senhores músicos autoritários demais autoridades meus senhores e meus senhores eu queria pedir a família homenageada a família Damião um pequeno parente quebrar um pouco o protocolo porque a dedicação hoje a sessão é dedicada a essa família ao seu membro talvez o mais representativo que é José Damião para pedir ao maestro que nos apresente os novos músicos da 1º de novembro que se tivéssemos se fossemos uma escola normal estaríamos fazendo uma formatura hoje com entrega de certificado etc e eu dizia da felicidade que eu tive a semana passada cheguei aqui como um tal de miuçária porque tem muito menino com instrumento fazendo barulho aqui dentro e estudando e batendo lição e eu dizia para ele não há outra forma de manter os times a não ser investir na base investe na base porque os outros os chamados medalhões embora eles não se sintam assim os medalhões precisam cuidar também da sua vida às vezes tem uma reteita uma pessoa tem uma chance de ganhar um dinheirinho lá fora um negócio diferente e a gente não pode segurar é aquela história time pequeno faz atleta para time grande não é o caso da 1º de novembro que também é time grande mas a gente não pode realmente nós somos não somos profissionais nós temos quantos meninos hoje se formando aqui pessoal boa noite eu estou quase afônico mas ainda dá para acho que vocês vão entender o nome do pessoal investindo na base esse ano a gente está aqui com 10 crianças 10 meninos se formando hoje são 5 clarinetes um bombardinho menor trombone e 3 trombetes não é isso? então é como o Zé falou temos que investir realmente na base e estamos recebendo todo o apoio aí do nosso presidente Fernando Andrade junto com o Nino e junto com a prefeitura também para que isso se torne possível então eu tenho uma grande satisfação hoje que estava formando mais 10 membros para a família PNC e são Caio Luiz no clarete Michael Vinicius no bombardinho é o gerardo José José que é meu filho no trompeto Lucas Ferreira também José Gabriel do trombone o Carlos Carlos Neto como o nome diz eu acho que ele é neto de um grande cantor de Balmense no qual eu já pedi a família dele duas músicas para fazer uma homenagem eu só não sei quando então vou fazer o arranjo a gente vai prestar essa homenagem o Carlos Eduardo do Rio de Janeiro o Vávio Nascimento Ribeiro do Carlinhos Jéssica Maria dos Santos e a outra mulher do Vávio Nascimento e o nosso aqui querido Lucas Vinicius de Arrona com fé em Deus e no trabalho que a gente está fazendo aqui ano que vem acredito que alguma noite de maio não sei eu esteja formando mais alunos maio o junho ok para você obrigado assim como fui anunciado e na hora que eu fui anunciado que eu tinha convivido com o Zezito Damião realmente quando eu resolvi ser músico não cheguei lá por outras razões já foi explicado isso aqui eu tive que estudar e na época a música era noite que minha escola que caiu do céu também era noite eu tinha que escolher ou eu era professor ou eu era músico mas eu tive a honra tive o prazer de ter conhecido o Zezito Damião cheguei a ensaiar dobrado comandante Narciso com ele dobrado de Washington Post com ele saí na Virgem de Lavacarena com ele também algumas músicas que ainda hoje se toca aí eu tive esse prazer Zezito Damião eu digo a vocês o seguinte se você não ficasse em silêncio absoluto você não o escutava porque ele falava baixo educado mesmo com raiva ele falava baixo ele era educadíssimo ele era um gêntimo Zezito foi um gêntimo uma criatura espetacular ele tinha o trabalho dele no INSS no INSS da época mas se você chegasse aqui na série sete horas da noite talvez até antes ele estava numa banquinha escrevendo música fazendo arranjo compondo fazendo qualquer coisa de música e atendendo aos aprendizes atendendo aos músicos era de uma dedicação absoluta só não era exclusiva porque ele tinha que ganhar dinheiro e por isso ele era do INSS do INPS e dali ele sustentava a sua família mas Zezito Damião ele tinha um amor tão grande por isso aqui que era notado se notava quando ele estava à frente da banda pelo cuidado tanto da banda como banda também como orquestra que tocou vários carnavais na liga literatura atlética e ele preparava ele fazia por exemplo se num carnaval se toca vamos supor 50 músicas no carnaval 50 músicas num bairro de carnaval para os 4 noites começava no sábado ele saia da saudade né Selma eu como não podia entrar ficava com o Carlinho lá na frente na calçada só escutando as orquestras mas faz da saudade nesse tempo lança o perfume não era proibido né carnaval cheiroso muito cheiroso e Zezinho Tamião se ele tocasse 50 músicas mas ele preparava em torno de 150 a 200 músicas para o carnaval até porque isso era hábito das bandas de música preparar repertório grande por quê? a festa de natal a retreta da noite mariana a noite mariana nem tanto mas a festa de natal de ano novo ia até 3 horas da manhã 4 horas da manhã as bandas largavam mais ou menos 2 e meia 3 horas da manhã mas se tivesse uma convidada né a Eterpina por exemplo e aí o bicho pegava ou uma banda de Itabaiana ou uma banda de qualquer outra cidade o arquivo que se levava era tanta camusa tanta partitura que fazia medo sabe por quê? porque a banda tocava uma valsa a outra tocava uma valsa tocava um samba tocava um samba tocava uma peça de harmonia que falou que estava no mercado de festa tocava uma peça se tocasse um freio tocava um freio e vão tocando e vão tocando e vão tocando a primeira banda que desceu se apanhou aconteceu isso aí em Itabaiana viu não vou dizer o nome da banda mas três horas da manhã aqui na Itabaiana desceu o nome eram três bandas apertaram uma de Itabaiana e outra lá para as três horas da manhã aí só tinha as duas aí a outra desceu ele foi lá no arquivo procurou uma música que é do repertório carioca lá uma marchinha acho que de lá Martim Bago chamada Danela fala língua de traco porque da tua língua não escapou Danela aí sai por ali quem sabe disso é Luiz Taró deve saber dessa história mas não pode estar citando nome de nada de ninguém por aí né exercito ele tinha eu acho que ele fazia não tem uma uma história da briga de dois galos dois galos bravos aí apostaram apostaram o meu galo é melhor do que eu tenho o meu galo aí começaram os galos para brigar tem uma história com mais água primeira água segunda água já ia na décima água aí os donos dos galos pegaram o sonho e os galos continuaram brigando oito horas da manhã quando eles acordaram só que os dois sublinhos e no outro eram as brigas de banda de música era dessa forma vocês teriam a ideia esse dobrado do qual citou a Selma obrigada Jacinto que vocês vão ter o prazer de escutar daqui a pouco que ganhou de 7 a 0 e note que eu vá fiz questão de colocar um dos jurados era de Goiânia ele não teve nem coragem a superioridade foi tão grande que esse jurado mesmo sendo de Goiânia não teve coragem de votar em Goiânia mas exito deixava a banda ensaiando aqui ia lá para a linha do trem lá em cima na barreira escutar a sonoridade vinha e corrigia e o Brigada Jacinto foi uma das coisas mais lindas que já se escutou através do Canal 2 naquela época TV Jornal do Comércio Censito Damião ele realmente merece toda e qualquer homenagem que se possa prestar assim como merece homenagem e eu aproveito o presidente da Eterpina que aqui está como merece uma dessas homenagens o maestro mestre Carmeiras Célia ainda existe Célia a família dele as filhas dele Ivan Pesão que foi goleiro do esporte por muito tempo Ivan Vanildo Carneiro no esporte ele era conhecido como Ivan só que é a família de mestre Carneiro mestre Carneiro foi um um desses exitos da vida que segurou a Eterpina por muito tempo a Eterpina tinha um quebra-resguardo que é um dobrado que toca sempre quando tem um dobrado que toca demais a gente chama de quebra-resguardo o quebra-resguardo era dois corações dobrado da Eterpina que se um dia vocês prestaram homenagem esse era o dobrado mais tocado da Eterpina o dobrado de dois corações que é muito lindo e tem lá no repertório do arquivo da Eterpina mas senhoras e senhores eu não vou ser prolito primeiro porque tudo já foi dito sobre o maestro Zé Zito tudo e a gente sabe que quando Jeová escreve ele escreve realmente colocando minúcias e isso é fundamental e a característica ele era o redator-chefe do Banco do Brasil e a gente não tem que estar falando mais nada do que ele já colocou aqui mas eu queria que Imbaúva reconhecesse os seus filhos não esperasse que eles morressem para prestar homenagens não esperar que ele morra para botar nome de cidade praça e nome não sei de quem papapá vamos observar quais são os filhos essa semana uma pessoa que nem você nem pode imaginar chegou junto de mistério do que tem acesso lá do que tem acesso a nada viu nem lá tem rampa pelo CH mas se o Mariano da bicicleta não poderia ser homenagem pelo carnaval ele disse pra mim não poderia ser homenageado pelo carnaval Mariano que olha todo o carnaval Mariano que fez o carro de mão e não pôde sair porque a porta é mais discreta mas Mariano enfeitava a bicicleta dele e era uma atração do carnaval são pessoas humildes mas pessoas folclóricas pessoas que realmente quando são homenageadas engrandecem quem homenageia e tantos são as pessoas que poderiam se homenagear na banda por exemplo eu vi o senhor Fernando presidente Fernando andou aduentado os presidentes estão aduentados é lindo vocês querem que eu seja presidente tá passando eu conversando com o Nino a gente poderia criar aqui a medalha de honra uma comenda de honra a comenda mestre Amaro pra ser dada fazer como foi feito na câmara do município há algum tempo desse a Jada de Andrade como foi feito no museu né Selma no museu lá e lá na casa das placas eles cunham essas medalhas não é muito barata não mas também tem muita gente pra dar tanta medalha né e tem o que a família de Luiz Vilar a família de João Trajante da Cunha a família lá de Minervim tem a família de Érico tem que falar de seu do pai de seu Chico Chico de Barro tem um monte de coisa ainda aqui que foi feito pro Chico de Barro o Corete que a criança não sabe o que é isso o Corete o Corete ah Corete isso é dos velhos tempos saudades dos velhos tempos que as mocinhas cujos poetas garantiam e chamavam de donzelas hoje os poetas já usam mais isso as donzelas quando viam os rapazes ficavam cochichando cochichando se fosse feio ou se fosse bonito ficavam cochichando hoje não elas passam mas tu é feio pra cacete diz na cara ou então ô meu filho me lembro de você mudou mas naquele tempo do romantismo da noite do Colégio Santa Maria do Timbal Benz do Senecista dos bairros de formatura da Liga da Liga Libero Atlética aonde se tinha o romance dentro do peito se tinha o romantismo dentro do peito tudo era poesia que nem de volta do Brasil que eu estou vendo aqui não ô senhor de volta por conta própria e com a licença do presidente também cheio de paguia você você é uma figura da gente então e eu estou bom né usar óculos se fosse sem óculos tinha passado batido então eu não tenho nada mais que dizer a não ser cobrar logicamente visto aqui e você pessoa da banda e todo mundo que tem alguma entidade alguma coisa algum grupo de serviço prestar a homenagem valorizar aos nossos timbaldenses né uma doce Rodrigues professores espetacular fica assim morreu a história não tem um livro que conte a história é preciso que alguma coisa seja feita nesse sentido e como mais interessa para hoje realmente é música eu encerro minhas palavras parabenizando a família Damião e dizendo que a gente até demorou muito para prestar a homenagem mas a homenagem vai ser prestada daqui a pouco muito obrigado vamos ouvir a palavra essa garotada nova que a gente vê fica maravilhada com isso eu estou aqui pelo seguinte eu estudei com o Zé Pedro Damião terminei o ginásio com ele foi da minha turma era realmente tudo que dizem aqui ninguém me viu nada ainda faltou coisa eu chamava ele de irmão édipo foi de meu tempo também mas foi de uma turma depois não você foi antes de mim antes não foi isso vai perto tem que ser mais perto então eu fui eu fui da turma antes de édipo e o professor Zé Mendes era naquela época o máximo dos máximos tudo o professor Zé Mendes era o o tampa e o Zé Mendes discutia com todo mundo dava aula para todo mundo mas para Zé Pedro Damião ele dizia você não precisa de aula que você é uma pessoa perfeita eu tive a oportunidade de conversar muito com ele e ele dizia sempre a mim você tem uma linha musical muito bonita você ainda vai ser alguma coisa em música eu digo o que é isso deixa de graça é um garoto ainda 14 anos 15 anos mas você tem uma linha melódica e o professor Carneiro sabe disso era engraçado porque o professor Carneiro é quem dava aula de música para a gente mestre Carneiro e ele dizia quando chegava na hora de Zé Pedro Damião ele dizia você senta não ia arguir ele nem nada mandava ele sentar e eu como tinha uma facilidade muito grande com música já ele sempre me dava 10 aí a turma ficou meio chateada inclusive Galvão Galvãozinho que era da nossa turma tudo também disse por que é que Morinha só tira 10 ele disse porque ele sabe mais do que vocês em música você quer ver uma coisa que teste levanta eu levantei e disse canta o hino nacional todo mas naquela época cantar o hino nacional toquei eu cantei toado e ainda só feijando quando terminou ele disse por isso ele tira 10 ele sai vocês precisam aprender mais mas eu tinha um grande amigo do Rio de Janeiro que era maestro Jonas Cordeiro não sei se você alcançou foi quem levou o freio para o Rio de Janeiro em 1950 Jonas Cordeiro foi quem levou o freio para o Rio e ele ele tinha uma coisa muito engraçada ele tinha um orquestra grande aqui era naquela época Nelson Ferreira era Nelson Ferreira Duda Duda ainda não tinha começado era José Menezes e mais uns dois e Jonas Cordeiro e Jonas foi chamado e como ele era militar ele foi chamado para o Rio de Janeiro para montar uma banda de carnaval lá que o povo gostava do freio tudo sempre encerrava com o freio e ele disse então vamos fazer o seguinte eu vou para lá mas vou levar meus músicos e levou realmente levou os músicos lá eu conheci Jonas porque depois de 70 60 e pouco ele tinha uma gravadora lá e foi quando eu gravei meu primeiro disco lá como compositor e Jonas disse se você é Timão você vai ficar comigo eu disse por que Jonas ele disse olha porque o maior músico do mundo é o do Brasil o maior músico do Brasil é de Pernambuco e o melhor músico de Pernambuco é de Timbaúba olha aí isso aí arrepia isso é uma frase é uma frase que deve mostrar depois dos anais aqui da casa porque realmente ele dizia que o melhor músico de Pernambuco é de Timbaúba por que isso? porque ele quando formava orquestra em Recife ele dizia está faltando um clarinetista bom menino pega o ônibus e vai para Timbaúba seis horas de viagem naquela época não tinha asfalto nem nada seis horas de viagem vinha buscar um músico aqui e levava para Recife para tocar ficava três, quatro, cinco dias lá ensaiando e tocando ele disse que o melhor músico chegava lá as pessoas tinham um ouvido fantástico além de patrulha eles tinham um ouvido fantástico então veja naquela época e ele me falou disso como o Zé da Silva falou aqui ele disse agora você tem um carinha bem chato lá em Timbaúba aí eu disse quem é ele disse Zé Pedro Damião eu disse não faça isso não foi meu colega estudou comigo ele disse se os maestros daqui tivessem cinquenta por cento da qualidade as qualidades do Zé Pedro Damião seriam todos maestros olha seriam todos maestros educados fim de uma educação ele falava como já disse ele falava você não escutava você tem que quem que foi às vezes não dava nem para você escutar Zé Pedro Damião quando Zé Pedro Damião ele não gostava de sentar lá atrás não gostava de sentar na frente não ele ficava lá não nas últimas bancas ele com metacha que era a turma daquela época aí senhor Zé Pedro Damião fala alguma coisa aí não dava ele disse vem aqui para frente aqui e para frente para falar porque realmente ele falava aquilo era a educação dele mesmo fino uma pessoa fina educada competente demais graduado ele nasceu graduado nasceu graduado então essa minha convivência com o grande Zé Pedro Damião Zito que eu chamava ele irmão que é Pedro Damião irmão é o único é o único no mundo que tem irmão no nome aí eu dizia irmão eu não sou crente não mas eu sou irmão mas é realmente era fantástico então essa é minha minha convivência com ele em 1900 e estudando mesmo de 57 e 56 até 1959 quando nos informamos do ginásial e ginásial naquela época era o campo eu saí daqui e fui para o Rio de Janeiro depois para fazer científico mas era até o ginásio o ginásio era outro quem tivesse o ginásio estava bem então graças a Deus tive esse privilégio um grande privilégio de contar com um amigo saudoso sinto muito sua morte lá no Rio conversei muito com o Jonas Corneiro na época também disse tivemos uma grande perda o Brasil teve uma grande perda Pernambuco também de uma uva disse que fala muito obrigado então boa noite nesta sessão vamos agora a entrega da placa a viúva dona Regina pessoa filha da União que não está presente mas convidamos a senhora Sonaide Damião Sonaide Damião Sonaide Damião receberá essa placa das mãos do senhor vice-prefeito Júnior representando o prefeito Marinaldo Rossini e convido o professor Sivrinho Francisco secretário desta entidade para entregar a fruta abri abri a foto abri a sociedade viva Damião e memória pelo em memória pelos seus relevantes serviços testados a mesma a entidade em baú 29 de novembro de 2013 Fernando Andrade Ferreira presidente e para encerrar esta sessão essa primeira parte de discurso vamos passar a palavra ao senhor Júnior representando o prefeito do município de Baú Boa noite a todos e a todas gostaria de saudar ao presidente da casa Fernando através do nosso amigo do 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 ao convidados senhoras e senhores em particular ao maestro representando a todos os músicos aqui que fazem muito bem essa identidade am ним eu acho que toda vez que eu sou convidado a participar de um evento aqui eu fico muito eufórico em dizer isso aqui a vocês mas com a plena verdade Porque aqui se respira muito arte, cultura, amizade, que a gente sempre entre as participantes. Isso é muito bom. Fazer essa homenagem com o José da Silva dizer, eu acho que foi tarde, no sentido que pode ter sido antes, mas nunca nada é tarde quando a gente lembra. Eu acho que José Pedro Damião, Maestro Zito Damião, se eu não entendi bem, Zezito, como mesmo se chama, eu acho que é uma forma muito carinhosa de tratar a Antibalbenza, a Antibalbenza que nos deixa no legado. Ser advogado, ser escritor, ser músico. Feito tantas qualidades nós ouvimos aqui falar dele, mas sempre ouvimos com uma tonalidade muito idealizada de respeito e valorização do movimento. Eu acho que isso é muito importante para a gente, porque nos causa essa coisa de lembrar do passado, mas eu acho que o passado nunca se esquece e pode ser muito presente. A gente moderniza as coisas, mas a essência a gente não perde. Quando eu digo que eu escuto esses acordes aqui, eu estava comentando aqui com o Marcelo, nos arrepia, mas nos arrepia por um tempo tão grande, não é? Canto a Antibalbenza, Canto a Antibalbenza, com tantas outras coisas boas que o nosso município tem, tantos valores. Não vou citar para não pegar, mas aqui dentro está recheado de valor. A nossa cidade é recheada de valor. Mas o valor eu vou citar só para dizer assim, que uma entidade, que uma prefeitura, que tal empresa, que valoriza isso. Eu acho que o maior valor vai estar quando o Estimbão pense, quando as pessoas entenderem que a gente tem esse valor, que é do nosso município, que a gente precisa dar o apoio nessa competição. O que faz isso aqui, quando tu não há vivo, é a essência de a gente valorizar. Essa é a essência de fazer com quem precisa de jovem, que crie esse amor pela música, pela arte, que ele perpetue. Isso nunca vai ter fim, se a gente não quiser deixar isso acontecer. Enquanto tiver um presidente, enquanto tiver um maestro, enquanto tiver aqui essa razão de ele estar aqui presente, isso vai eternamente continuar, isso é que é belo. Logicamente, temos o dever de procurar ajudar e fazer um projeto, de prefeitura, e a gente mesmo participar e fazer essa competição. Me sinto, Fernando, muito grato, como eu, como o Marinaldo, em ser convidado. Eu sempre digo, a gente, às vezes as pessoas nos agradecem por participar. Eu sempre digo o inverso, eu que agradeço por ter sido convidado. Eu acho que quando a gente é convidado é porque a gente é bem visto, a gente é bem lembrado, as pessoas querem a nossa presença na União Junta, e a gente vem contribuir com quem pode. E nesse momento é contribuir com a cultura, com a arte, com o valor do nosso povo, do nosso município. Que isso fique sempre dentro da gente, que a gente leve para as outras pessoas, que isso cresça dentro da gente, esses valores, e possamos cada dia mais valorizar isso. Isso é muito importante para a gente. A família, parabéns através de vocês, que estão aqui representando. E a todos nós, eu acho que o maestro deixou para a gente um legado. E o maior legado dele é esse carinho que está sendo apresentado aqui, e ser muito importante para todos nós. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, uma oferta da palavra sobre os prefeitos representantes do município de Igualdo. Estamos por encerrado com essa primeira parte, solene nessa sessão. E agora vai começar exatamente a participação dos músicos e do maestro hoje em ano, que é uma apresentação das músicas que o homem da geada compõe, tocava, e é isso que nós vamos escutar. E fica minha satisfação, vim aqui, como o senhor sabe, mas trazido pelas mãos de Deus, pensei até que já estivesse junto com o mestre do Zico hoje. Muito difícil essa semana para mim, mas estou aqui segurado pelos braços poderosos de nosso senhor Jesus Cristo. E alguém não fica até o fim. Mas me digo que o trabalho que começamos, tanto alguém desejava estar aí, estamos de tempo de pouca, se Deus quiser, vamos continuar a construção das salas de aula. E isso é muito gratificante para nós, para quem está chegando, para os músicos novos, para o senhor, que é o maestro, que brilhantemente não faz diferença na questão do maestro ao maestro Zico, também o conheci, e acompanho muito a banda 1º de novembro, e vem de tocar, etc, etc, etc. E, desta forma, estamos por encerrado esta parte. Eu vou passar para o professor Zé da Silva, comandar a segunda parte, com o senhor, que é a parte de música. Mas antes, eu convido o maestro da Eutefina, para vir participar desta mesa conosco. Por favor. Maestro, Porém, vamos lá. Timbaúba, encravada entre os morros, e por isso conhecida como a princesa serrana, era a rainha das redes e dos calçados. Mas faltava-lhe dois símbolos fundamentais, sua bandeira, e seu hino. A senhora é o Vida Maranhão, brilhantemente projetou e confeccionou o nosso livro do pavilhão. E, olha para mim, a mãe de nosso amigo Carival, o Vida Maranhão, por iniciativa própria, o doutor e maestro Cito Damião, compôs a belíssima melodia do hino timbaldense, sendo dele também a recumplante letra. Sob a batuta do maestro Gerard José, escutemos de pé, com a banda, primeiro de novembro, o hino de Timbaúba. 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 Certamente, com a inspiração da deusa Euterte, eterna coadjuvante dos grandes talentos musicais, Zé Cito homenageia sua mamãe, com o ponto, com o mais puro sentimento de bonfim, a divina valsa José Faalves Pessoa, também Damião, que ouviremos agora, com a banda, pede cara. Música 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 Na sua época, o tambo, rico de origem argentina, apesar de muito complexo para se dançar, fazia um sucesso tremendo no cinema, nos clubes, nas difusoras, nas vitrolas e nas tradicionais retretas. E o saudoso, Zé Cito Damião, regeu por várias vezes o tambo, a tua memória. E, a tua memória, Zé Cito, vamos reviver aqueles áureos momentos, em que a música portenha, enchia de belo dia e beleza, as antigas noites. Juntos, vamos dar uma volta ao passado e matar as alunas. Música 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 Um fato histórico, já foi narrado aqui, um fato histórico e muito baralado, foi o 7 a 0 obtido pela nossa querida fila Fônica, no famoso campeonato da cidade, promovido pelo canal Jornal Tena TV, 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 Pensando em surpreender a centenária banda Fônica da cidade de Goiânia, apresentou-se tocando o índice Pernambuco. A Pére Cará, ensaiada e comandada pelo Maestro Zílio Damião, contrata a cor, executando o dobrado de Garegací, sendo convocionada pelos que lá estavam, recebendo a nota máxima de todos os sete jurados. Vamos relembrar essa história com os senhores. Obrigada, Jacinto. A Pére Cará, ensaiada e comandada pelo Maestro Zílio Damião, Amém. 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 Daí o do colgado, João Feliciano, alente do seu insinuído, camela Zé Zito e Abião compor a música para os arranjos do Médio Maestro Duda, que ainda emprestou sua orquestra para gravação. Trio, hein. João Feliciano, Zé Zito e Duda. Encerraremos esta parte de bom, apresentação musical, Parabenizando toda a família Damião Com a transmita Para todos eles Com esta maravilhosa Composição Com essa maravilhosa composição O hino dos morcegos Bebeu também Essa gravação de vocês Está no Comparto físico Comparto físico Para o contato físico Porque o que a gente conhece O dono nação O dono nação É a do O dono nação O dono nação Porém Não tem muito tempo Mas não apete o nome do Caramol Mas não apete o nome do Caramol Muitas partituras Doutas Doutas originais Por isso não é Doutas novas partituras E que compreendeu o arranjo E que estávamos com o governo Estamos com esse ano E que estávamos com essa história Muito obrigado Aplausos 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 Amém. 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 Amém.